Nossa Nossa Nossa, aqui você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A Lelícia, Elícia, aqui você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A Lelícia, Elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A Lelícia, Elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 del Viva a regoça! Chávado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, elícia, 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 elícia Ele já, 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 ele já Deba, nossa Deba, nossa Deba, nossa